Quantas são as mães que choram porque o filho nasceu e viveu por algumas horas? Dói, sabemos disso. Mas é uma mãe que traz um sentimento de caridade e compaixão muito grande, que concede àquela alma algumas horas de vida necessárias para que este deixe na matéria o mal. Para que não mais esse mal venha a impedi-lo de evoluir. A madre sofre, mas a sua consciência espiritual está totalmente tranquila por saber que deu a oportunidade de o espírito viver o tempo que precisava.